Começando agora Tem que ser devagarinho Eu não tô acreditando que eu tô passando numa ponte dessa Mas tá com Deus, tá com tudo, né? Ah, se eu tivesse aqui eu não passaria nessa ponte não, viu? Olha o tamanho dessa ponte Eu não posso olhar pra lugar nenhum, viu? O pessoal tá ali embaixo arrumando Tô tremendo, juro pra você, tô tremendo um pouquinho, viu? Não posso nem conversar com os meninos ali, ó Será que é grande? É grande, agora aqui tem um guardinheiro aqui que melhora um pouquinho, né? A situação E é fundo esse rio, viu, meu cheiro? É fundo Mas Deus tá comigo, né? Quem tá com Deus, tá com tudo Só olhei um pouquinho ali, um remanso ali E não pode tirar atenção não, viu? Não pode nem passar a marcha aqui Tô quase terminando Ô Deus maravilhoso Aqui não é pra qualquer um não, viu? Meu Deus do céu, não acredito Falou galera do canal Conhecendo o Brasil Que Deus abençoe a cada um Você que não é inscrito ainda Se inscreva, dá um like E compartilha, tá? Dá uma força pra nós aí no canal Meus amigos, vocês viram aí o vídeo No início, aonde O caminhoneiro passando aí Sobre a ponte do rio Arinos Vale do Arinos Próximo a Porto dos Gaúchos Próximo a Porto dos Gaúchos Em Mato Grosso E vocês veem aí Viram aí a dificuldade, né? O transtorno que é passar naquela ponte Mas que graças a Deus Já as autoridades em geral Em geral As autoridades competentes Estão aí empenhadas Já fazendo Nessa ponte Que é de muito importante Pra região A região que produz muito Né? Muito forte Na agricultura em geral aí Milho Soja Algodão E etc Como na agropecuária Também Essa ponte aí É próxima A Porto dos Gaúchos Tá? Porto dos Gaúchos Mato Grosso Que Vale lembrar também Que está sendo feito 64 quilômetros De pavimentação Tá? MT 220 A ponte Será entregue E a previsão É pra esse ano ainda E a BR O ano que vem Né? A pavimentação completa Aí vai É Está ligando Porto dos Gaúchos A Juara Tá? E É uma região muito rica Né? Vale do Arinos Tá bom? Vamos continuar orando aí Pelas nossas autoridades Que Deus continue Abençoando a cada um Assista mais aí Um pedacinho de vídeo Pra frente Que tem mais sobre A obra Tá? Mais uma vez Pedindo Você que não é inscrito Se inscreva aí No nosso canal Dá um like Compartilha Tá? E nós vamos estar sempre Mostrando aqui Alguma coisa que está sendo Feita pelo Brasil Como alguns lugares Bonitos Alguma região de emprego Tá bom? Que Deus continue Abençoando a cada um Poderosamente Abençoando a cada um 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 É uma obra que vai estar sendo executada em dois anos, dois anos e meio, em 30 meses, a tendência são 30 meses E a gente espera que no final do ano de 2022 a gente possa estar inaugurando essa estrada Além da pavimentação, ainda na MT-220 o governo do estado também está substituindo Uma ponte de madeira por uma ponte de concreto Os primeiros pilares para a construção da nova ponte já foram concretados E a previsão é que a estrutura esteja pronta no primeiro semestre de 2021 Mais uma obra que vai facilitar a mobilidade da população matogrossense e gerar desenvolvimento para o estado Importante obra para a região, onde estaremos ligando toda a região do Vale do Rio Arenos Porto dos Gaúchos a Juara É uma área que hoje nós temos em torno de 400 mil hectares de produção Temos um rebanho bovino muito grande e uma obra que vai trazer um desenvolvimento para a região imenso Além de encurtarmos tempos de viagem e interligarmos toda a região do Vale do Arenos a 163 Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!